Eu vou fazer 18. Ah, 18, mas no jornalismo, 5. Não, acho que dá mais um pouquinho, dá mais de 5 anos. Mas o legal da rádio também é que como a rádio se reinventou ao longo dessas mais de 8 décadas. Agora você não conhece só o apresentador de rádio pela voz. Você já pode ver em imagem com os estúdios digitais, a rádio totalmente envolvida, fazendo rádio na época do esporte. Olha lá, sim. É que Pequim, para mim, eu sofri demais. Eu emagreci muito por causa da comida. Eu não me adaptei. Eu comi muito mal, me alimentei muito mal. E trabalhei demais. Eram muitas horas por dia. Era um volume muito grande de esportes, né? Porque olimpíadas, você sai de um, vai para outro. Então, o intelecto era... Cada hora escrever uma matéria, mandar boletinha. Então, foi bem... Ela está com essa pita de 15 anos de idade, mas ela já trabalhou bastante, já trabalhou no entretenimento, já trabalhou no esporte, já trabalhou no jornalismo. A mãe da Maia, foda-me, é poderosa. E ela te adora, viu, Faustão? Depois que a Maia me viu aqui a primeira vez, agora tudo é Faustão. As bailarinas, ela pede para eu te imitar. É que eu não vou fazer isso aqui, né? Olha aí, está vendo lá. Como é que eu vou te imitar? Não dá, né? Mas no estúdio, todo mundo pede, imita o Faustão. Então, aproveita agora, faz o Faustão anunciando o Alok, a maior festa. Aí, a boca de lata, eu sou louco para falar isso aí. Ela perguntou, mamãe, cadê o Faustão? Aí eu falo, está na band. Ela, como que o Faustão faz? Eu, ai, filha, vou pagar esse mico aqui. Ela faz assim. Essa fera vixou, palomatote. Aí ela pede 30 vezes. Olha aí, viu. Está vendo, mãe? Aí ela.